Galera, olha que doido! Hoje nós vamos testar o projeto Xcloud no Nintendo Switch e no celular Eu queria focar um pouco no Switch porque é mais legal, né não? Pra quem não sabe o projeto Xcloud é o streaming de jogos da Microsoft Como vocês podem ver aqui a gente tem Forza Horizon 4 Tem aqui... eu acho que tinha Halo, né? Não, não tem Halo aqui não, tem Olha lá, olha a cabecinha dele aqui Aí o que que pega, meus jovens? Eu peguei o controle e peguei e sincronizei com o meu celular pra gente testar Pra saber se esses controles mais baratos vão funcionar com esse aplicativo Porque se funcionar vai ser muito interessante Já que a gente não vai precisar de gastar uma bolada Pra poder comprar o controle de Xbox e fazer ele funcionar aqui Assim como é o aplicativo de streaming da Sony Eu acho isso ridículo, velho Porque meio que invalida esses controles de celular hoje em dia Se esse aqui funcionar vai ser interessante Porque a gente vai poder voltar a comprar esse tipo de controle Não só pra jogar emulador, mas jogos de streaming também O Nintendo Switch já tá com seus Joy-Cons sincronizados Sem fazer nenhum tipo de alteração do console Eu só sincronizei eles no videogame via Bluetooth E dá pra gente colocar ele na dock também, tá ligado? Então ritual padrão, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui Inclusive o sorteio do PS Vita que vai rolar no dia 26 de dezembro, velho Na moral Eu vou deixar o link pra esse sorteio aí na descrição E também no comentário fixado, beleza? Participa lá, velho Tá muito da hora, tem muita gente participando Então meus jovens, o que é que pega? Eu vou abrir aqui o Forza Horizon 4 E no celular também eu vou abrir o Forza Horizon 4 Pra gente ver como que isso vai funcionar em cada dispositivo Por quê? O Nintendo Switch, como roda o Android direto do cartão de memória Pode ser que tenha uma velocidade menor do que a gente terá aqui no celular Mesmo os dois dispositivos estando conectados numa rede de 5 GHz Mas beleza, eu não sei se eu vou conseguir fazer os dois funcionarem Nossa, vai dar bosta Streaming ao mesmo tempo vai dar bosta Mas o que que pega? Eu vou cancelar aqui do celular E vou deixar o Nintendo Switch trabalhar sozinho Forza Horizon 4 Cara, deixa eu tirar uma fotinha disso aqui Pra postar no Instagram, mano Deixa eu ver aqui Aí, ó Agora a gente vai ver se o input do Switch vai funcionar nativamente nesse aplicativo Sem fazer nenhuma paura Alteração Porque daí a gente vai ter a certeza que o IPG vai funcionar no celular, né? Mas enfim, vamos lá Start game A gente aperta o A Ih, rapaz, tá carregando Eu tô sentindo um lagzinho no áudio Ele tá dando meio que, sei lá, uma travadinha Cara, eu preciso do meu óculos Mesmo ele estando nesse estado aqui, velho Olha a gambiarra que eu fiz no meu óculos Pra eu conseguir usar ele, velho Falar com vocês, velho Esse jogo é bonito, viu? Cê tá doido Eu acho que agora começa, hein? Velho O gráfico desse negócio tá muito bonito, velho Parece que tá rodando no próprio Switch E eu não tô zoando Olha isso Cara, eu não sei se tem como pausar aqui Vamos ver Pera Eu pausei e crashou Tá, agora eu sei que eu não posso fazer isso Ai, cara, que bosta Na moral, que bosta Daí o que que pega? A gente vai jogar um pouquinho no modo portátil Tirar os joycons Colocar na dock E testar isso Numa tela Vamos ver se fica legal da gente jogar assim E... Começou Os controles são exatamente os mesmos Que a gente tem no videogame aqui, tá ligado? Porém Igual vocês devem ter percebido aí É... A disposição dos botões Não é igual do Xbox aqui Por exemplo O B é no lugar do A O A é no lugar do B X no lugar do Y E vice-versa, tá ligado? Tá dando pra jogar de boa A streaming aqui tá legal pra caramba, tá ligado? Tá bacana A impressão que eu tenho É que eu tô jogando via streaming Do próprio console aqui perto de casa Se eu tivesse um videogame aqui em casa, sabe? Eu acho que seria um pouco melhor Porque eu tô tendo aqui Delay de controle Eles não estão respondendo na hora Tá vendo? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês aqui Porque É... Jogo de carro Ele não tem uma resposta da direção É... Na hora Mas como é curvo leve Esse estresse assim Tá dando pra jogar tranquilo, sabe? Agora se fosse um jogo mais preciso assim Eu acho que daria problema Bati Caramba Docado Vamos ver agora A imagem aqui Deixa eu ligar aqui o som Joy-Cons Na minha mão Tá vendo? Isso aqui parece um jogo Que tá rodando no próprio Switch Pela dock Ó o que que rolou aqui Tá Delete o controle Isso é um bagulho que tá rolando aqui com toda certeza Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, véi Pra quem nunca teve um Xbox Eu não tenho condição de ter um Xbox Isso aqui é uma mão na roda Muito cabulosa E eu tô jogando isso aqui de graça, tá ligado? Eu não paguei nada não Eu só entrei no aplicativo e coloquei o jogo pra rodar Ele tá no formato beta ainda Ó o driftão ali Cabuloso, compadre Cê é doido Ó, ó Eu perdi pro lado que eu tinha que ir É, deu uma zoada ali agora Travou Virou mosaico Mas já normalizou Isso faz parte Ok Agora eu queria ver isso Funcionando no celular Eu vou ter que finalizar Acho que todos esses bagulhos aqui Pra me realmente salvar o negócio Senão eu vou ter que começar tudo de novo Tá bom Galera, esse aqui é o Xbox Na sua televisão A streaming do Xbox É basicamente isso aqui Vamos ligar o controle Agora Vou colocar ele aqui de lado Eu não faço ideia do porquê Mas tá muito pior do que tava no Switch, cara Nossa Senhora Deixa eu ver o que pode ser isso aqui Cês tão acreditando que era o Bluetooth Que tava dando interferência nesse negócio aqui, véi? Cara, que bosta Quer ver, ó Vou ligar o Bluetooth aqui E vou tentar sincronizar Quer ver? Começou a lagação Infinita Tá Vamos começar o jogo Vai do céu Eu achei que no celular Ia rodar melhor do que no Switch Mas olha que cocô, cara O input delay Tá menor do que no Switch Mas assim Olha que Coisa horrorosa Tá vendo, ó Eu vou tirar agora O Bluetooth Cara, foi só tirar o Bluetooth Que aí parou de bugar E eu acredito que ele vai voltar a rodar normal Tá vendo, ó Já configurou tudo de volta Eu vou tentar pegar outro controle Deixa eu pegar aqui É... O de Playstation 5 Só pra ter uma ideia mesmo Tá ligado? Bom Parece que agora tá rodando um pouquinho melhor Eu não sei se vai funcionar com o controle de Playstation 5, né? Mas nós podemos tentar Funcionou Cara, funcionou o controle de Playstation 5, velho Que da hora Tá Parece que agora deu uma leve melhorada Sabe? Vamos ver se fica legal Ô, velho Eu acho que devia de ter O comando de vibração, né? Eu não tô com controle de Xbox aqui Então é meio difícil É... Eu tô sentindo o input lag aqui Sem contar com esses mosaicos da tela ali Pera Aqui tá tudo errado O controle tá todo configurado esquisitamente Pera Cara Que coisa maluca Eu queria ter um cabo OTG, tá ligado? Um OTG De USB tipo C Eu vou até comprar esse depois Cara, no Switch tava muito melhor de jogar Eu não sei Mas eu acredito que quem tiver Xiaomi Pelo menos Redmi Note 8 Que nem o meu aqui Vai ter problema pra executar isso com controle, velho Porque só de ligar o Bluetooth Ele já fica esquisitão assim, sabe? O input dele eu senti que é realmente menor do que no Switch Mas tá funcionando bem, velho Tá legal Igual eu falei com vocês Pra quem nunca teve um Xbox Isso aqui é a mão na roda Caramba Ah Vambora Afinal Quem nunca jogou algum jogo dando muito lag no computador Porque o computador não aguentava Ou tinha menos do que os requisitos mínimos E você fez gambiarra, né? Eu passei por isso Quando o Dunt3 saiu Meu computador simplesmente não aguentava Eu não sei o que que eu fiz Se eu conseguir fazer aquele jogo rodar Na hora que aparecia sombra O jogo rodava 5 FPS Eu não consegui controlar o carro, velho Olha lá que bosta Olha lá, ele não responde na hora Não responde O carro desapareceu E apareceu na minha frente Por conta do bug Da imagem ali Sai daqui Mas enfim Eu acho que Deu pra vocês terem uma noção De como é que esse jogo tá, né? Porque assim Tá legal de jogar, cara Tá bacana Só precisa de uma internet Que seja monstra, né, cara? Porque 240 MB Dando esses pauzinhos aqui É foda, né, velho? A taxa de download aqui Da minha internet É monstra Olha lá Gente, eu não joguei pra lá, não Que loucura Ritual padrão E não se esqueçam Do sorteio do PS Vitor, beleza? O link tá aí No comentário fixado É nóis E não se esqueçam